O cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, comunicou que as atividades religiosas vão voltar a ocorrer de forma presencial, a partir do dia 4 de julho. Depois de consultar nossos greves copais, bisous filiares, médicos, pessoas especializadas em epidemia, infectologia, e depois de consultar os vários gráficos também que acontecem na cidade, resolveu que a partir do primeiro final de semana de julho, retomamos as missas presenciais, com todas as orientações, distanciamentos, higienização, máscara, higienização do templo e das pessoas, como já estão nas orientações que nós já enviamos no comitinho de junho para as paróquias. Já não existe nenhum empecilho legal, já que pelo Tribunal de Justiça do Estado validou justamente os decretos estadual e municipal. Então nós, a partir de 4, 5 de julho, retomamos as celebrações, com todas as providências e também cautelas que estão nas orientações. Desde o dia 20 de março, as celebrações religiosas aconteciam sem a presença do público, de forma virtual. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.